LUSOPRESSE.TV A cidade do Recife, no Nordeste Brasileiro, acolheu este ano o 40º Congresso Mundial das Academias do Bacalhau, que se prolongou pelo fim de semana de 14 de outubro. António Almeida, presidente da Academia do Bacalhau do Recife, foi o anfitrião que com o seu grupo de trabalho organizou o evento, que teve início na sexta-feira à noite com um coquetel de boas-vindas aos compadres e comadres provenientes de todo o mundo. Uma nota especial à forte representação venezuelana. Nós já começámos a parar este Congresso praticamente desde o ano passado, embora, enfim, numa velocidade mais moderada, mas agora nos últimos quatro meses a gente desenvolveu um trabalho forte para que tudo corresse bem e o Congresso fosse um sucesso e que recebêssemos toda a gente à boa maneira lusitana, não é? Com afabilidade e que toda a gente se sentisse em casa. Como é que é isso que quer dizer? Todas estas coisas dão muito trabalho e a gente empenhou a nossa Academia e os nossos compadres nesse trabalho para que o Congresso seja um sucesso. Vamos lá ver até ao final se a coisa corre bem. É uma grande alegria, mais uma, porque os Congressos são únicos e para saber o que é a Portugalidade no mundo é preciso vivê-los. Só assim é que se podem falar nos Congressos das Academias do Bacalhau. As expectativas é tratar os assuntos que foram impostos durante o Congresso em si, resolver esses assuntos e confraternizarmos e gozarmos deste tempo maravilhoso que está aqui na cidade do Recife, com o sol e com o calor e com a praia aqui em frente. Comadre da Academia de New Jersey, dos Estados Unidos, na América, e viemos agora a este ocorrente Congresso. Costuma estar em todos os Congressos das Academias? Temos ido, fomos o ano passado ao de França, fomos também ao da Venezuela, já fomos assim a alguns. Bom, da Venezuela havíamos 177 compadres, especificamente na Valência havíamos 11 compadres e 3 damas, 3 comadres. A Academia do Bacalhau na Venezuela é forte, tem grande implantação? Sim, sim, realmente nós, no que se refere a Congresso, sempre somos a representação mais grande que se apresenta nos Congressos. E a nível das Academias em si, sim, somos umas Academias bastante grandes. É boa, ótima. É ótima, claro que há umas Academias que a relação é melhor, ou porque estão mais próximas, ou porque a gente se vê mais vezes, não é? Mas não há qualquer distinção. Claro que é mais difícil haver uma relação, por exemplo, com as Academias da América do Norte, não é? Na América do Sul, do Brasil, já é mais fácil. Mas temos relações, sobretudo, com as Academias da África. As Academias do Bacalhau estão espalhadas pelos cinco continentes e são instituições dotadas de uma ontologia própria e assentes em determinadas bases específicas. Vários representantes de Academias quiseram explicar à luz ou pressa o seu modo de funcionamento. As Academias do Bacalhau, apesar de terem o nome de Bacalhau, não têm rigorosamente nada, nada escreve-se com um N, um A, um D, um A, a ver com o Bacalhau. Chamam-se Academia do Bacalhau porque o Bacalhau é o fiel amigo. E como isto é uma instituição de fiéis amigos, académica e simbolicamente, resolveu chamar-se Academia do Bacalhau em vez da Academia de Feis amigos. Assentam em três pilares fundamentais. Eu queria esclarecer isto porque normalmente há muita confusão. Que são, em três pilares, amizade, portugalidade e solidariedade. Ou seja, promover a amizade entre as pessoas é um pilar. Segundo, ajudar pessoas e instituições mais carenciadas, moral e financeiramente e como pudermos, que recebem crianças abandonadas, lares de veguinhos, da terceira idade, ajudar sobretudo instituições que dão de comer a quem não tem de comer. Uma vez por um mês temos um jantar, tem à volta de 60 pessoas, 50 a 60 pessoas, fazemos ajuda comunitária, ajudamos pessoas com necessidade, verificamos se elas realmente precisam e também damos bolsa de estudo, alunos bons que precisam de ajuda, fazemos tudo isso. E tratamos de fazer a boa causa que é o lema principal das Academias do Bacalhau. Nós, como academia, todos os meses fazemos uma tertúlia e a finalidade é realmente angariar fondos para ajudar as pessoas mais necessitadas. Temos várias pessoas, como uns vejitos, uns velhinhos que estamos ajudando, temos também, às vezes, regalamos cilhas de rodas e, bueno, ajudamos realmente clínicas, pessoas que vão ser operadas e, realmente, isso é a nossa atividade de ajudar as pessoas que mais necessitam. Bem, a nossa Academia está muito bem. Foi criada para manter um lar da terceira idade, que está cumprindo. Ajudamos as pessoas em operações, medicina, quimioterapia, porque nós vivemos num país, infelizmente, num país do terceiro mundo. Chega um hospital, não há algodão, não há gasta, não há uma seringa. Portanto, nós temos muito trabalho e temos que ajudar a quem se pode. Há muita necessidade, entende? Mas, graças a Deus, está muito bem o nosso lar, está andando muito bem, muito bem. E depois, a Portugalidade, que é fabuloso. A Portugalidade é continuar a espalhar pelo mundo fora a cultura portuguesa. E a ação é tão importante que a Academia do Porto tem desenvolvido uma ação tão importante neste sentido que há coisa de seis meses, em fevereiro deste ano, numa gala do Porto, onde distribuem os Oscars, entre aspas, para o melhor autarca, para o melhor empresário, para o melhor... Fui chamado para receber o troféu da Portugalidade e da Solidariedade, que eu aceitei receber, dizendo no palco, aceito, mas partilhando com todos os compadres e comadres das Academias do Mundo. Devemos continuar a contribuir a que as nossas raízes sejam cada vez mais fortes, porque quando vivemos estes momentos juntos, a Portugalidade, digo mais uma vez, a Portugalidade, que viemos de todos os horizontes, acho que é isso que faz muito prazer e acho que é uma riqueza, isso é verdade. A Portugalidade está em todo lado, mas esta Portugalidade nós estamos lentamente a converter em lusofonia, que é um bocadinho diferente, porque com a globalização, com tantos países envolvidos, não é? Nós temos que realmente nos ir adaptando às novas ideias e à nova globalidade. O segundo dia do Congresso se iniciou com a abertura dos trabalhos, onde foram discutidos vários assuntos apresentados pelos representantes das Academias. Um dos pontos altos foi a ratificação oficial da proposta de constituição de uma nova Academia do Bacalhau, em Rouen. Foi por isso que viemos aqui, portanto, duas pessoas de Rouen, o nosso futuro de tesoureiro Joaquim Monteiro e eu mesmo, e, portanto, para defender os princípios, dizer que adoptamos, que gostamos, e vamos tentar, portanto, andar para a frente com esta nossa Academia Nova do Bacalhau de Rouen. Vamos ver. Confiar uma taxa de tesoureiro, não é? Exatamente. É responsabilidade, claro, e a gente tem que ser responsáveis na vida. Mas, pronto, eu acho que vou conseguir fazer este trabalho muito honestamente e acho que tenho capacidades para conseguir. Nós já temos, quer dizer, praticamente a parte, digamos, administrativa, os elementos da administração já estão mais ou menos completos, cheio uns 12 ou 15, e depois eu penso que temos facilidade para arranjar, pelo menos assim de início, entre uns 40 e 60 sócios permanentes. Vamos ver o que é que podemos fazer. Então, para provar, digamos, a nossa boa-fé, tivemos estes almoços preliminares e este convívio ultimamente no Porto, em que mesmo as Academias do Bacalhau de Portugal também participaram. Foi muito interessante, foi. A Academia de Rouen foi aceita, foi aceita a unidade de todos. Foi difícil, foi difícil. Houve uma contradição ao meio da proposta, mas soubemos que Paris levantou-se e soube levar avante com o apoio do presidente da Academia Mãe de Junos Burgos. Estamos muito gratos que a Academia de Rouen está a funcionar como academia. A Lusopresse mostra-lhe o seguimento do evento na segunda parte desta reportagem. A Lusopresse é especializada no transporte nacional e internacional. A sociedade está continuando desenvolvida suas ofres de serviço para responder com a maior eficácia aos demandes de seus clientes. França, Espagne, Portugal, Italie, mas também de novas destinos como a Grécia e a Turquia. A Lusopresse propõe de transporte combinado rail-route-maritime, de la location de vehículos com a disposição de chauffeurs, a personnalização e o aménagement dos caminhos à votre imagem e selon vos besoins. Com uma presença nacional e de dez anos de départs cotidenses, a MRTI você assura de délai optimizados. A MRTI, a sua solução de transport.